Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E hoje eu quero falar pra você sobre a atualização que nós tivemos da CoStar liberando o Taurine na versão 1.1.6. Beleza? Então vamos entrar aqui no Discord da CoStar e aqui nós temos o Taurine versão 1.1.6, já está disponível e o que nós temos de novidade agora nessa versão é que é a assinatura completa do aplicativo. O que isso significa é que agora não precisa mais você assinar o aplicativo utilizando o Outdoor ou então utilizando o Reprovision Reborn. Basta você atualizar o aplicativo para a versão 1.1.6 e ele agora não revoga dentro dos 7 dias. Você pode reiniciar o seu iPhone quantas vezes você quiser que agora ele tenha total compatibilidade em ativar o jailbreak novamente. Aqui estão as notas da versão. Vou clicar aqui em traduzir. E aí já tem algumas correções para o Taurine 15. Tem códigos injetados para a disponibilidade do jailbreak no iOS 15. Porém, você que está no iOS 15 ainda não pode fazer o jailbreak. Não adianta você baixar essa versão do Taurine 1.1.6 que você não vai conseguir realizar o jailbreak. Beleza? Isso aqui foram correções e tem códigos injetados para poder disponibilizar em breve, soltar em breve o Taurine 15 que vai ser o jailbreak para o iOS 15. O que isso também significa é que nós estamos próximos, muito próximos de liberar o jailbreak para o iOS 15. Então, se você ainda está nessa versão no iOS 15.1 continue nessa versão, não atualize o seu celular, o seu iPhone porque vai ter jailbreak para o seu dispositivo. Beleza? Para você realizar o download do Taurine é bem simples. Se você estiver no iPhone com o jailbreak, você vai clicar aqui em baixar. Ele vai baixar a versão 1.1.6. Ok? E aí você instala utilizando o Fusa File Manager que é bem simples também utilizar o Fusa File Manager. E aí você instala o DEB, o arquivo DEB no seu iPhone. Depois que você instalar, basta você reiniciar o seu dispositivo e aí você já consegue fazer o jailbreak com o Taurine versão 1.1.6. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Ative o sininho, assim que quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like. Tamo junto, é só o começo. Valeu e... Fui! Fui!